O que o mundo dá faz a gente pensar em fazer uma canção Quando não tinha nada falava com as mina elas diziam não Ajoelhava pra Deus pra um dia na vida eu poder crescer Se tu quer uma casa na praia uma nave importada faz por merecer Tamo no cifrão moleque nato, cheguei sim mais pro trabalho Hoje pago a Jack Daniels pra tomar Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Que os moleque fez sua busca no dólar Tamo no cifrão moleque nato, cheguei sim mais pro trabalho Hoje pago a Jack Daniels pra tomar Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Que os moleque fez sua busca no dólar A volta que o mundo dá faz a gente pensar em fazer uma canção Quando não tinha nada falava com as mina elas diziam não Ajoelhava pra Deus pra um dia na vida eu poder crescer Se tu quer uma casa na praia uma nave importada faz por merecer Tamo no cifrão moleque nato, cheguei sim mais pro trabalho Hoje pago a Jack Daniels pra tomar Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Que os moleque fez sua busca no dólar Tamo no cifrão moleque nato, cheguei sim mais pro trabalho Hoje pago a Jack Daniels pra tomar Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Que os moleque fez sua busca no dólar Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava Olho pro lado e me acabo, pois ela não imaginava